Caminhoneiros avaliam paralisação nacional em novembro, se governo não atender demandas. Um verdadeiro absurdo. Confira essa história. Depois de declararem estado de greve a partir de sábado, 16 de outubro, representantes de caminhoneiros afirmam que uma eventual paralisação ocorrerá principalmente em Santos. Se não houver resposta concreta do governo, em cima dos direitos dos caminhoneiros autônomos, no dia 1º de novembro, o Brasil todo ficará parado, principalmente Santos, disse o presidente do Sindicato dos Transportes Rodoviários Autônomos, de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira, Luciano Santos. Nós somos contra a greve. Já está difícil o Brasil. Já está numa grande dificuldade. E ainda querem parar? E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E aí E aí E aí